Ele está aqui conosco, por quê? Porque ele vai ajudar junto com todos nós a desdobrar, traçar perfis, olhar, falar, não está falando desse jeito, não é bem isso que está acontecendo. Então, ou seja, Ricardinho Ventura! Queridão, coisa boa falar com você. Felipe Campos. O meu irmão te ligou? Não, né? Eu acho que não. Tudo bem, então esquece, vai. Vamos lá. É que veio assim, tipo, eu falei, deixa eu... Me pegando uma surpresa, hein? Boa! Ah, querido, seja bem-vindo. Cara, eu já estava com muita saudade, as pessoas sabem, toda vez que eu vim aqui, eu falava assim, vamos aqui assinar aqui para assistir o Link Podcast com esse mestre que é o Felipe Campos. E de vez em quando eu venho invadir aqui a praia. Não, e fazer fazenda sem você não é fazenda. Ah, que legal, que bacana. Isso, a edição não aconteceu. Se não tiver você analisando, nada disso também faz muito sentido. E tem bastante coisa para a gente falar hoje, hein? Vamos falar, eu acho que a gente já pode, principalmente, eu acho que um tema que eu estava abordando com você antes da gente entrar no ar, é justamente essa questão, porque eu comecei a analisar, Ricardo, e pelo que eu entendi, essa fazenda não vai ser uma fazenda de lacração. Concordo. Essa fazenda será... Vou até tirar o chapéu aqui. Essa fazenda... Ah, e olha, pode ir. É. Põe o chapéu. É o seguinte, sorteio, hein? Tem sorteio hoje. Fique até o final, participe, vai ter uma pergunta secreta aí para você, facílimo. E aí, se você for sorteado e o seu e-mail estiver disponível no seu perfil aí do YouTube, então já começa agora. Dá uma olhadinha lá no seu perfil, nos sets, ali, configurações, vê se o seu e-mail está disponível. Por quê? Porque quando você for sorteado ou sorteada, a produção vai entrar em contato com você através do e-mail. Então é importantíssimo, a partir de agora, vai lá nos settings ali, na sua conta, e deixa um e-mail válido, disponível. E aí você vai concorrer a esse chapéu que, ó, eu vou te falar... Você sabia que o meu avô vendia muito chapéu? Vendia chapéu. Muito chapéu. Eu lembro do meu pai... Você sabe que esse é o original da fazenda, né? Sim, isso que eu ia falar para a galera, isso aqui é de altíssima qualidade. Olha, ele é de couro. Não é couro, isso aqui chama graxo. É couro graxo, todo costurado, com aquela costura. É a mesma fábrica que fez, inclusive, para a fazenda. Pois é, eu estou apaixonado por esse chapéu. Não, e é muito bem feito. Muito bem feito. É um chapéu muito bem feito. Não é chapéu desses souvenirs que você vê... É muito chique. Porque sabe esses lugares que vende chapéu? Tipo, como é? Cidade de praia. É isso, isso. Não, não é... Não, isso aqui é um chapéu, sem exagero, você pode falar que é um chapéu de pelo menos uns 500 reais para cima. Para cima. Para cima. É muito bom. Esse chapéu aqui é muito bom mesmo. É muito bom, é muito bom. Então você pode levar esse chapéu para casa. Vamos lá. Primeiro, deixa eu mandar um beijão para todos vocês que estão aqui no nosso chat, aqui no nosso link podcast. Um beijo para vocês. Daqui a pouquinho eu já falo com vocês, tá bom? Como eu estava dizendo, então eu acho que essa fazenda não vai ser uma fazenda de lacração. Concordo. Vai ser uma fazenda de argumentos. Até porque eu acho que pelo próprio perfil da Xerazade, que é uma das competidoras, ela tem argumentos fortes e argumentos bons, né? Vamos ver se eles não vão começar a se perder nas cartas, como a gente fala, as cartas ideológicas ali. Eu gostei muito da apresentação deles. Eu até comentei na semana passada. Não teve aquela coisa de levantar bandeira. Ah, eu estou aqui pelos periféricos. Ah, eu estou aqui pelos gays. Ah, eu estou aqui pelos negros. Ah, eu estou aqui pelos excluídos de não sei de onde. Eu estou aqui para falar das mulheres empoderadas. Não. Cada um falou de si. Eu achei isso bom. Eu acho que isso também já está caindo por terra. Esses discursos. Como essa... Essas narrativas. É. Elas tiveram um pico ali de três, quatro anos, que nós aguentamos. Isso. Ninguém podia falar mais nada. Eu sinto. Mas, eu acho que isso já está começando... Você está sentindo isso? Eu estou sentindo. Já está começando a cair por terra, porque o povo já entendeu. As minorias já assumiram o posto de onde elas tinham que ficar realmente. Que eu não acredito em minoria, mas tudo bem. Até aí, eu acho que já está ali todo mundo posicionado. É uma coisa que a gente sempre lutou. Eu sei que você luta a partir disso aí também. Eu também, muito fortemente, que eu falo assim, cara, você tem que lutar por ser cidadão. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você é hétero, se você é gay. Se você é PCD ou não. Você tem que se lutar por ser cidadão. É, mas é o que eu falo. Eu não tenho orgulho de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Exato. Porque é a mesma coisa. A gente começa a falar assim, pô, eu tenho orgulho de, sei lá, de uma carterística ou de um gosto. Ah, eu gosto de jujuba. Tenho orgulho porque eu gosto de jujuba. Sabe? Sabe o que é? É segregar a inteligência e reduzir a pessoa a uma carterística, cara. Então, dá pânico. Não, e vira ponto de referência. Claro, porque daí você se torna aquela característica. E não, como você falou, a história, a pessoa, o cidadão, né? Que tem os seus defeitos e as suas qualidades. Porque todo mundo tem defeitos e qualidades. Todo mundo tem frustrações e vitórias. Então, eu acho que a pessoa, ela começa a lutar por cidadão, por cidadania, quebra essa segregação. E aí, eu até comentei semana passada que os diálogos ali e as tretas não estavam pautadas justamente nessas cartas ideológicas. E eu gostei muito disso. E é legal que você também percebeu. Então, a gente está tendo essa mesma visão. Eu acho que foi, inclusive, o próprio vídeo que eu fiz ontem, postei lá no meu Instagram, no Felipe Campos, falando justamente sobre isso. Porque ontem, porque quando você vê na roça o argumento da Xerazade, o argumento do Yuri mandando a Xerazade sentar no banquinho, com um argumento com... Sem argumento nenhum, né? Ah, eu vou colocar ela lá porque eu acho que ela, enfim, ela tem uma coisa que eu acho que ela talvez não tenha. E ali, eu acho que ela tem que sentar, entendeu? Entendi. Então, ou seja, não falou absolutamente nada. E porque ela está falando muito de saudade aqui dentro. Então, se ela estiver com saudade, ela que vai para casa até ela, sabe? Aquelas coisas que a gente está acostumado a ver em reality. Ela foi lá e cacetou ele, entendeu? Simplesmente tampou a boca dele, não só dele, como de vários. Porque você olhava para a cara dos outros competidores, eles estavam assim. Sabe, assim, tipo... E aí, sabe? Ela calou a boca de todo mundo. Então, eu acho que isso vai vir muito forte. Tanto é que a Cairuxa, né? Teve uma parte que eu lembrei da... Como é que chamava a neta da Gretchen? A Bia? A Bia. Não sei se você lembra que uma vez a Bia chegou e falou assim para... Como é que chama a menina que ganhou? A menina Babi. A Babi. Ela chegou para a Babi e falou assim... Olha, você não me vem com essas palavras diferentes aí que eu não entendo nada, hein? E a Cairuxa falou a mesma coisa. Ela falou assim... Tem muitas palavras que ela fala que eu não entendo. Ou ela começa a falar igual o povão, ou ela não vai conseguir ter seguidores, apreciadores ali. É interessante isso, porque parece que os crios, né? Eles puxaram, sem bandeira explícita, mas eles puxaram aquela coisa meio do malandro, do malandro carioca, daquelas gírias extremamente regionais e tal. Então, você pega a Lili falando, a outra acho que é a Natália, né? A Natália... E todos... O outro lá que é do funk, o Tomzão... Nossa, a Natália vai cair fora assim, tipo, muito grande. Muito. Porque ela já chegou já se enfiando debaixo do edredom. Já foi a primeira semana dela, foi isso. Já se juntou ali com o Yuri, aí ele volta fazendeiro, enfim. Então, ela já vai cair fora. Isso.